Boa noite, Chico. Bom? Oi, Zito. Seguinte, tô pensando em fazer uma doideira aí. Sem moto, né? Amei moto. E tô pensando, cara, em correr atrás de uma Intruder 250. É questão de preço também, porque eu também tô com dinheiro curto. Então eu vou juntar dinheiro até ano que vem, pra poder comprar novamente, né? Porque eu tenho que ir pra uma cidade vizinha aqui, que eu vou normalmente, no final de semana, visitar meu filho, né? Ficar com ele. Só que ficar pegando ônibus, demorar duas horas pra chegar lá, pegar dois ônibus, não dá. Ou ficar dependendo de carona, né? Pra mim, eu acho muito complicado. O que você acha da Intruder 150? É uma moto ainda que você acha que é viável? Em questão de peça e tal, mesmo sendo uma moto antiga, né? Que é de 97 até 2001. Mas eu acredito que é um motorzinho legal. Eu já andei, né? Em uma. Eu gostei bastante. Me diz aí sua opinião. Ou uma outra recomendação. Aí uma observação. Eu queria, nesse estilo, né? Cruiser, assim. Pra poder customizar aí, aos poucos. Eu queria pegar uma moto já usada, mas não judiada, né? E colocando minha cara nela, vamos dizer assim, né? Zito, pelo preço que você vai pegar essa Intruder, e o que você vai gastar pra deixar essa moto operacional, você pega uma Meteoro 350, cara. Que eu te garanto, se você comprar qualquer Intruder dessa aí, você vai pagar... Se você pegar um Intruder 250, se você achar um excelente estado de conservação, que você não tem que gastar nada. Você vai pagar o preço de uma Meteoro 350, eu te garanto. E se você achar um Intruder que você ache que vale a pena, você vai pegar toda esbagaçada, e que você vai gastar o mesmo valor que você compraria uma Meteoro 350 pra deixar essa Intruder em pé, operacional e segura. Então, eu te garanto, cara, garanto, que não vale a pena comprar uma Intruder 250. A não ser que você tenha um sonho de infância, um sonho de ter essa moto e custe o que custar. Aí eu vou entender, tá? Porque é uma moto velha. Eu sou um cara apaixonado por moto velha. Eu, Francisco, eu tenho total consciência que se eu olhar uma moto dessa, eu faço xixi nas calças. Porque é incrível. Eu sei, a Intruder é linda, cara. Tem várias motos velhas que eu sou apaixonado, que eu tenho vontade de ter. Mas eu tenho consciência de que uma desgraça dessa é a possibilidade de eu me afundar em dívidas e gastar dinheiro. Porque é uma moto velha, cara. Peças difíceis de achar, quando se acha, são caríssimas, tá? Manutenção periódica e cara, porque é uma moto velha. E o cara que diz, é mentira, é um trouxa, mentiroso, tá querendo te enganar. E eu estou falando a verdade pra você. Quando é que uma moto velha dessa faz sentido? Quando você topa tudo pra pagar. Por exemplo, hoje a gente vê uma... Fala de carro. A gente vê muitos apaixonados em Fusca. Cara, sabe quanto é que custa um Fusca? Fusca, em pé, 25 mil reais. Em pé, tá? Em pé, todo bonitinho, de chaparia, lataria, todo. Funcional. Eu não estou falando Fusca todo depenado, não. Funcional. Que você pode rodar com ele, ele não vai se desmantelar ou parar contigo na rua. 25 mil reais. Você já viu quantos carros atualizados você compra por 25 mil reais? E que estão operacionais? Dá pra comprar os carrinhos? O meu carro, que está em pé, estado de zero, 30. Eu não consigo vender por mais de 30. O meu carro. O meu carro velho. E um Fusca hoje, 25 mil reais. Por quê? Porque o mercado, ele é um mercado de carro velho. E é isso aí. Tem gente que paga 40, 50, 60 mil reais no Fusca. Opala, 80 mil, 100 mil. Entendeu? É um mercado de carro velho. Dos antigos mobilistas que não gostam de carro velho. Velho porque machuca o coração. Mas é carro velho. E são apaixonados. A galera paga. Faz sentido. E eu sou um deles. Eu entendo. Então, se... Que eu acho que não é o seu caso. Mas se essa moto faz sentido pra você gastar o olho da cara e valores absurdos que você compraria uma moto zero, bem melhor, se faz sentido pra você, abraça, vai fundo, realiza. Mas se você não entende, não faz sentido, você não tem paixão, nem desejo de ter uma moto dessa, cara, foge disso. Foge, corre. Corre como o capiroto foge da cruz. Porque é uma furada. É uma areia movediça. Você vai comprar uma moto dessa achando o máximo. Paguei barato. Mas é um barato que sai caro. Porque vai virar uma bola de neve. Porque vai quebrar uma coisa. Que vai precisar comprar uma outra coisa. Que vai quebrar e colapsa. E aí você vai gastar uma par de dinheiro. Aí vai chegar um ponto que diz. Não tem essa peça aqui no Brasil. Aí você vai ter que correr pro Ebay. Vai ter que correr pra algum lugar pra poder achar uma peça usada lá nas outras que custa em euro. Ou em dólar. Se achar. Então, cara, foge disso, velho. Não faz, não. A não ser que faça sentido como eu expliquei. Você viu que eu sempre contextualizo, porque vai ter sempre um trouxa que vai dizer. Você não entende nada. Ah, eu gosto da minha moto, velha. Você me machucou. Por isso que eu contextualizo. Porque tem essa galera que é muito melindrosa. E aí eu digo. Eu entendo você, amiguinho melindroso. Viu vinha de moto velha, de carro velho. Eu entendo. Também sou assim. Eu gosto. Mas eu tenho razão. Entendeu? Eu tenho razão. Eu não vou empurrar um cara na beira do abismo. É igual o Zito. Aí o Zito quer comprar a moto. E eu digo assim. Vai, Zito. Empurra ele na beira do abismo. É igual os trouxas. Que fala, ah, o que vale é a paixão. Que nada, fi. Tem uma coisa chamada bolso, dinheiro, finanças. O cara quer uma moto funcional pra ir ver o filho dele. Ele não quer uma desgraça que vai ficar lá. Sabe? Se autodestruindo, dissolvendo onde quer que seja. Entendeu? Vai na Meteor 350, viu Zito. Tá? Vai nessa aí que vai te atender. Devagar e sempre se você vai pegar aí uma. E outra coisa. Se você vai começar com essa moto e já vai pegar a rodovia. Saiba que você tá aí com 50% de chance de ir pro inferno. Não pega a rodovia sem experiência com moto não, viu amiguinho? Rodovia não é brincadeira não. Pega experiência primeiro. Um ano rodando na cidade. Depois você se aventura na rodovia. Senão você vai direto pro caminho do sete além. Tá bom? Beijozito. Agora vamos botar uma pessoa que também entende de 250, de intruder. Porque tem uma intruder 125. Vamos ouvir o relato do Davi. Tio, só uma coisinha. O cara falou que quer comprar uma intruder 250. Ele não sabe o perigo que ele tá se metendo, né? E diz que tá sem dinheiro e quer pegar uma moto que não quer gastar muito. Ele vai gastar o preço de uma moto nova nessa moto. Eu recomendo ele. Assiste um canal que eu assisto. Chama IMRVK. Especialista Intruder. É um senhor que ele só mexe com o intruder. Ele é especializado em intruder. Tudo de intruder ele entende. Ele faz mecânica de intruder. Ele conserta muitos intruders. Ele abre o motor de intruder. Ele conserta várias. Fala pra ele assistir esse canal. Tá? MVRK. Intruder. Especialista Intruder. Ele vai ver o quão que aparece as mostras pra esse senhor lá. De 125 a 250. Todas esmigalhadas. Porque não tiveram um dono. É isso aí. Você só vai ver bagaço. E o cara que tem um intruder 250 em excelente estado. Ele nunca vai vender pra uma bagatela. Porque uma moto dessa hoje é mosca branca de olho azul. E o cara sabe disso. O cara que conservou a intruder 250. Ele sabe a relíquia que ele tem. Ele não vai vender pra qualquer preço. É igual o fusca. O fusca relíquia. Maravilhoso. Tá todo bonitinho, bem conservado. O cara nunca vai vender pra um preço qualquer. E engraçado que quando eu falei da... No vídeo que eu falei da Shadow 600. As viuvinhas de Shadow 600. Que você mexer com as viuvinhas de Shadow. Tudo bando de melindrosos. Aí... Você falou mal da Shadow. Você não entende nada. Comparar eu com o fusca. Os caras ficaram pé da vida. Porque eu comparei a Shadow com o fusca. Esses caras de moto, velho. Tiram onda de machão. De chutar lata. Aí chega na hora. Você fala mal da moto. Você não sabe de nada. Porque você falou de um fusca. Comparou a minha Shadow com o fusca. Rapaz. Estamos num mundo muito melindroso. Ai meu Deus. Sociedade massa. Machuca o coração da galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri